Essa é a história de um cara que teve seu caminho transformado pelo esporte e que sempre, sempre acreditou em sonhar alto. Eu sou Flávio Canto, medalhista olímpico no judô, e esse é meu Draw My Life. Eu nasci em 1975 em Oxford, na Inglaterra, onde meu pai fazia um doutorado em física nuclear. Aos dois anos, fui para o Brasil e um tempo depois me mudei para a Califórnia porque ele foi fazer um pós-doutorado. A minha primeira lembrança dos Jogos Olímpicos foi justamente em Los Angeles, nos Jogos de 84. Eu era muito pequeno, mas lembro muito bem. Eu vivi aquilo. Era o ano de Joaquim Cruz. Ele foi medalhista de ouro nos 800 metros. Naquele momento, pra mim, ele parecia um verdadeiro super-herói. Quando vi aquilo, a única coisa que pensei foi, eu também quero ser um super-herói. Eu tinha asma e por recomendação médica eu comecei no esporte fazendo natação. Depois tentei futebol, mas eu era muito ruim de bola. Só aos 14 anos, influenciado por meu irmão que já fazia judô e pelo ouro do Aurélio Miguel em Seul em 88, que eu decidi entrar pra esse novo esporte. Eu estava em uma idade que parecia tarde pra quem queria ser o medalhista olímpico. Então pensei, como posso ser melhor que meus concorrentes? Eu decidi treinar o dobro do que eles. Se treinavam duas horas, eu ia treinar quatro. Se treinavam três, eu ia ficar seis no tatame. Uma das minhas grandes motivações foi meu avô. Ele era a pessoa mais ligada aos esportes da minha família. Nunca vou esquecer quando ele foi aos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Ele era da comissão técnica da equipe de tênis e me trouxe o mesmo agasalho que os atletas usavam. Ali eu me dei a missão de um dia retribuir. Alguns anos depois, em 96, em Atlanta, eu tive minha primeira participação em Jogos Olímpicos e consegui trazer o agasalho pra ele. Depois disso, sempre que ia pras competições, ele levava aquele casaco. Lembro muito do meu avô nas arquibancadas com aqueles grandes olhos azuis e o agasalho todo colorido. Foi graças ao apoio da minha família e minha dedicação que consegui me destacar no judô. Foram várias medalhas em competições, como Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, Copas do Mundo, mas foi depois de uma derrota na seletiva pra Cisne em 2000 que eu pensei que o sentido do judô não podia estar só em competir. Eu sempre quis mudar o mundo e aquela era a hora. Voltei pro Brasil e comecei a dar aula do esporte como voluntário pros jovens da Rocinha. Dali eu fundei o Instituto Reação, que virou uma das maiores prioridades da minha vida e deu um grande ânimo pra minha carreira. Eu voltei com tudo rumo à Atenas e me preparei muito pra aqueles Jogos de 2004. Faltando menos de dois meses, o meu pai teve um infarto e ficou entre a vida e a morte. Ele sempre foi uma das pessoas que mais me apoiou. Filmava todas as minhas lutas e depois a gente assistia junto pra ver o que podia melhorar. Ele conseguiu se recuperar e viajou pra me ver ganhar a medalha de bronze. A gente saiu pra comemorar no restaurante e se me perguntarem hoje qual o momento mais inesquecível da minha carreira, eu vou dizer que foi aquele jantar. Eu, a medalha e toda a minha família. Hoje eu já não compito mais e me dedico aos meus alunos, pra que eles também possam lutar pelos seus sonhos. Venham os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016 e quem sabe algum deles estará lá representando o país e arrebentando nos tatames. A parte mais importante da minha carreira e do meu trabalho é fazer esses jovens acreditarem que podem e devem pensar grande.